Os animais de estimação são considerados membros para muitas famílias, não é verdade? Cães e gatos são os mais comuns, mas em Arassatuba um aposentado decidiu que o seu animalzinho de estimação seria uma porca. É isso mesmo. Conheça agora a curiosa história do João Benedito e da menina. Em 1995, o mundo conheceu Baby, um porquinho que pensa que é cão-pastor. Com medo de ir parar na mesa na ceia de Natal, ele começa a executar várias tarefas e convence o próprio dono a criá-lo como cachorro de estimação. Coisas do cinema. É, mas na vida real, a menina também escapou de virar torresmo graças ao amor do dono. Há quase dois anos, este aposentado de Arassatuba, no interior de São Paulo, comprou uma porca que deu várias crias. Todas viraram o jantar, exceto a menina. Tinha a mãe dela, quando eu comprei, ela veio com 14 leitões, eu matei eles, né? E segurei ela de pequenininha e desde tamanho até hoje é assim. Apesar das semelhanças com o porquinho dos cinemas, dá pra notar que a menina não tem nada de diminutivo. Criada como um animal de estimação, ela não desgruda do dono e morre de ciúmes quando algum outro bicho chega perto do João Benedito. E não perdoa nem mesmo as crias dela, a linguiça e a lilica. Pior que a minha mulher. Tem um ciúme danado. Não aguento nada de encostar em mim, ela pode pegar as pernas e não sai. O amor do aposentado pelos animais está por todos os cantos da chácara. Tem a pônei biriba, a cadela rana, os carneiros, mas a porca é especial. E é na hora de alimentar a porca que a gente percebe que a menina é o animal preferido do seu João. E o cardápio tem direito a pão francês e refrigerante, direto da lata. Veja aqui, vem cá. Vamos tomar com o pai, vamos? Vamos tomar com o pai, vem. No cinema, o final de Baby é feliz. Ele consegue a admiração do dono, se torna um porco pastor e o mais importante, não vai parar na panela. Em Arassatuba, a vida imitou a arte. Não mata uma pessoa, mas não mata ela. Ah, essa não, essa aqui não vai de jeito nenhum. Essa aqui é o xodó da família. E hoje eu recebo aqui a dupla de Presidente Prudente, Frank e Fabi. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, prazer imenso pra gente estar aqui. Programa Notícias do Campo e Aula Caipira. Não é, Fabi? Opa, prazer imenso, Rubens. Muito obrigada pela oportunidade. Um alô a toda a galera aí que está nos assistindo. E já tem alguns anos de carreira essa dupla, né? Opa, cinco anos de carreira. Atualmente acabamos de gravar o nosso quarto CD. Estamos muito felizes com a repercussão do nosso trabalho. A gente tem aí uma galera que segue a gente, né? E a gente está muito feliz, graças a Deus, pintando bastante trabalho. Pra nós está sendo muito bom. Um CD novo sendo gravado agora também, né? Um CD novo lançando. A gente lançou, acabou de gravar. Vai rolar chamego, busca de trabalho da gente. E a galera está curtindo muito aí. Está tocando nas águas todas aí também. É, não é? A gente está muito feliz porque a gente está com um projeto bem legal este ano, né? A gente acabou de gravar agora. Estamos divulgando o nosso trabalho, pensando em clipe. Vamos fazer alguns clipes em breve. E, enfim, estamos batalhando. A gente prometeu pra quem está aí em casa, começar a animar o sábado. Opa! Vamos tocar um aí? Pode ser. Ah, PQP? É isso aí. Está no nosso CD. E eu, tão apaixonada por você, dei a minha cara pra bater. Mas você brincou comigo, e eu tive que tomar uma decisão. Chega desse papo de coração, vou mandar você pra PQP. Inspiração é o que não falta, né? Rapaz, tem bastante inspiração aí. Ele tem bastante. Tem bastante. Tem que ter. Vocês que estão nessa estrada aí, acho que surge bastante coisa também, né, Brava? Nossa, bastante coisa que acontece e a gente acaba pegando e fazendo uma música, na brincadeira. E da vida da gente mesmo. Com certeza, com certeza. Vamos de mais uma, então, por favor. Como é que está a agenda de shows de vocês? Graças a Deus, pintando bastante trabalho, principalmente em Prudente Região, né? A galera que quiser acessar nosso site, www.frankfab.com.br, lá tem todos os shows, a galera vai poder aí curtir. E o telefone pra contato? 9703-5291-3907-5452-9656-4135. Agora eu vou, DDD18, lembrando. DDD18, lembrando DDD18. Agora eu vou pedir pra vocês tocarem um sucesso desse novo CD, pra gente poder curtir aí, por favor. A música de trabalho da dubla é Vai Rolar Chamego. Isso aí. Acesse lá, vai gostar, vai. Vai rolar beijinho, vai. Vai rolar carinho, vai. Vai rolar chamego no escurinho. Eu sei que vai, eu sei que vai. Olho no olho, beijo na boca, mordidinha na orelha, você fica louco. Te dou um cheiro no pescoço, com carinho bem gostoso, quer de arrepiar. Você faz difícil na balada, mas quando me vê no fundo, tá querendo me pegar, me pegar. Eu agradeço de coração a participação de vocês aqui no nosso quadro Viola Caipira, no Notícias do Campo. Sucesso. Opa, obrigado. Valeu pela oportunidade, de coração. Muito obrigado. Pessoal, infelizmente o Notícias do Campo deste sábado tá terminando, mas é o seguinte. Eu convido você pra continuar acompanhando o nosso programa na nossa página do Facebook. O endereço tá aqui na tela pra você. Lá você acompanha tudo o que rolou no nosso programa deste sábado. E fique agora com o Festa do Interior com Ana Paris. Obrigado pela sua audiência. Tchau.